E fica com a gente, porque daqui a pouco tem um jogaço de bola, ao vivo pra você e exclusivo. Chegou a hora de entrar em campo pela primeira vez na Premier League. O time tem que mostrar que veio, hein, Kai? Logo de cara. Claro que é só o primeiro jogo e todo mundo tem que ter paciência. Mas numa liga competitiva, assim, todas as rodadas são muito importantes. Confira na sua tela o time do Liverpool. 4-3-3 com pontas abertas é o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com 3 na frente mesmo, Thiagão. Abrir o jogo, ir pra cima. E tá aí a escalação do Chelsea pra você. Time armado, escalado, vem a campo com 4-4-2 convencional. Muito batido, né, Thiago? Mas isso não quer dizer que não funciona. Se os meio-campistas mais abertos encostarem na dupla de ataque, com qualidade as jogadas podem sair. William! Thiago, as primeiras rodadas normalmente são um pouco mais mornas, mais tranquilas. Mas com dois rivais assim em campo, ninguém vai entrar em dividida pra perder. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Mané! Fez uma ponte linda pra defender. N'Golo Kante. Pogba. Son. Hector Bellerin. E ele se manda pro ataque com a bola. Ai, não! Espanou o taco, o cruzamento foi ruim. Azar. N'Golo Kante. Cortado ali o passe no meio do caminho. Roberto Firmino. E a bola muda de dono. Agora tá com o Chelsea. Que lançamento do Hazard. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Pogba. A bola desviou. Saiu pra escanteio. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Cobrança do Hazard. Morata. E ela entrou. Gol! O time tá na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa. E eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Um lindo gol, resultado de uma boa jogada. O cabeceio foi sensacional, mas metade do gol vai pra quem bateu o escanteio. Foi na medida. Agora o Chelsea comanda o placar. Finaldo. Henderson. E eles perdem a bola. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Héctor Bellerin. Olha o Morata no meio da área. E aí a zaga fica com ela. Roberto Firmino. Roberto Firmino. William. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Olha o gol do Hazard. E essa o goleiro foi buscar no pé do adversário, Caio. Defesa sensacional, Thiago. Pra ganhar ainda mais confiança. Hazard. Hong Bingsong. Vai fazer o gol, William. Tripier. Salah. Belíssimo corte no meio de campo. Ingolocante. Hong Bingsong. Dobrar a marcação em cima dele. Hazard. Kante. Ele não pegou na bola como queria. Mas o goleiro agradeceu. Que hora pra errar o passe. Passe bem interceptado. O juiz está dando dois minutos de acréscimo. Até onde ele vai com a bola. Hazard. E o gol. O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Esse gol parecia só questão de tempo. Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Salah. Fim de primeiro tempo. E por enquanto, o placar mostra. Foi bem. O professor agora deu a vantagem. E depois, cobrança do razão. Morata. O juiz está dando dois minutos de acréscimo. Até onde ele vai com a bola. Hazard. E agora vamos ao segundo tempo, diretamente de Anfield, o estádio do Liverpool. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Moses. Abriu bem o jogo. Morata. Pogba. Hong Bingson. N'Golo Kante. Moses. Caio Ribeiro, como é que foi o primeiro tempo do Eden Hazard, hein? Para mim, ele é um dos destaques do time na vitória até aqui. Fez gols, se movimentou bem. Foi um bom primeiro tempo. Anderson. Roberto Firmino. Hazard. Pogba. William. Bellerin. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Vinaldo. 15 minutos jogados. Faltam 30. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. N'Golo Kante. Caio está todo mundo falando sobre a oferta astronômica que fizeram para o clube. Pois é, Tiagão. Vamos ver se a proposta é quente e se o clube vai aceitar. Olha o Morata no meio da área. Perderam a bola. Vamos ficar de olho nesse ataque. E a defesa acabou com a festa. Saiu um, dois. Olha o Liverpool indo para cima. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. Morata. Pogba. Vai com ousadia. Vai com confiança. Bellerin. Tem goleiro ali, meu amigo. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vai pintar o cruzamento. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. O Chelsea. O Chelsea. Coming off the pitch. Number 10. Rudiger. Coming off the pitch. Number 16. Son. E ele se manda para o ataque com a bola. Olha o Morata no meio da área. E ele tira o perigo dali. Engolou Kanté. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Lá vem o Fogba. Principal no goleiro. Mandou o cruzamento para o meio. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Foi para o gol. A intenção até que foi boa. Só faltou pegar bem na bola. Subiu a placa com 2 minutos de acréscimo. Son. Virgil van Dijk. Passe interceptado. Olha aí o... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.